A rainha de Inglaterra prestou condolências aos familiares e amigos das vítimas mortais do tiroteio em Nova Scotia, no Canadá. Isabel II e o príncipe Filipe manifestam profunda tristeza em relação à tragédia. Isabel II manifestou solidariedade em relação ao que aconteceu em Nova Scotia, no Canadá. Num comunicado publicado no Twitter da família real britânica, a monarca fala na profunda tristeza que o tiroteio despertou em si e no príncipe Filipe. O casal real presta condolências não só aos familiares, mas também aos amigos e colegas das vítimas mortais. Além disso, elogia a bravura e o sacrifício dos membros da Royal Canadian Mounted Police e de todos os polícias e serviços de emergência envolvidos nos ataques devastadores. A rainha garante estar a pensar e a rezar pelos cidadãos de Nova Scotia e pelos canadianos em geral. Também a Casa Branca reagiu à tragédia. Donald e Melania Trump falam em nome dos norte-americanos e prestam também condolências aos cidadãos do Canadá.